A CIDADE NO BRASIL Caramba, cheio de efeito especial, né? Tá tudo escuro, são 5 da manhã. Chegou a Silvara? A Napa ficou estressada às 6 horas da manhã, né? Fiquei em 5 horas, a gente tava demorando pra cá, não. O carro estava derrapando a 80 km por hora. Foi complicado. Nós viemos a 100 km por hora. É, vocês viemos a 90 km. É, vocês viemos a 90 km. Quis, eu não vou quase parando. Não, não pode não, pai. O pai e a mãe antes do Luquim. Depois nós vamos ver, depois. Sorria, você está assistindo filmagem. Estou assistindo filmagem. E... Filma eu aqui. Vocês mudaram de posição mesmo? Vocês viraram? Vocês viraram? Você já filmou eu? Atenção. Eu filmo, que eu não agradeço. Que maneiro, né? Vamos filmar aqui, aqui. Fala aí, não te arrumei. Tá vendo, tá vendo? Puxando por aí. Tá, só tem 521 minutos. Tá bom. É muito isso? Pô, 2 horas. Quanta porra. 2 horas. Muito que eu falo, você acha que é o suficiente? É, tem outro cartão. São dois cartões. São dois cartões. Tão tinha dois cartões. Ó, nós... Nós... Nós temos 721 minutos. Dá pra gravar? É uma hora no máximo, né? Uma hora? Conta. As guardas não dá nada. Não, o quarto é... 10 minutos. 10 minutos? Não vai falar com uns 40 minutos. É 40 minutos? 4 e meia, 4 e 45 minutos. Ele tem outro cartão. Que motivo de estresse, né? Ele não vai ficar filmando assim? É, o cara vai... Então, as caras vão filmar uma hora. O cara vai falar 10 minutos. Aí... Ela está nervosa. Tomei. O Luquinha, a Juliana 6C, já não vai nascer mais. Isso é 10 horas. Esse aqui é o pai feliz. Tem sim. Tá fazendo o que aí? Eu tive ótimo. Eu tive ótimo. Você não tem cara de cachaça, não? É. Você não é cachaça? Cachaça de carro. Oi? Você está com uma dandinha, né? Não, não. Não, não. Não, não. Pelo menos, não falou comigo. O que que é? Uma água. Mas depois. Para tomar remédio, para tomar remédio. Bebe água filtrada. Tem. Tem. O hospital não tem água filtrada. É ruim. Tem de lápis. Não tem. Não tem. Tem. Tem de tensão. Não consigo enxergar nada desse negócio, hein? Horas minutos antes do parto Só que vai ter um parto Qual o nome do garotinho? Mãe, para ela ter gol e falar apenas 5 horas Deu jeito De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Esse aqui parece até que vai para a busca Aí já fez o que fazer Dá E aí O que é isso? 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 Opa, quase quebrei a câmera O que é isso? 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 A galera que é isso! O que é isso? O que é isso? A galera do corpo. Até viu o pessoal lá em base... Eu estou sofrendo aqui... O meu não tem ninguém. Só eu, o pai e a irmã, só... Porque ali tá... Por que que eu... Nossa, você ficou espremidinha naquela barriga, né? É isso aí. Eu falei... Por que que ele tá cheio de massinha? Não tá lavando, né? Não vai tomar banho ainda, né? É, não vai tomar banho ainda. Você vai tomar banho. Vai esticando o braço, vai esticando a perna... Vai conhecendo o mundo. Isso aí. O cérebro... Pera aí que o avô tá na frente...